Foram tantas as poucas que jogaram em mim palavras que um livro sem tamanho engoli Foram tantas as imagens que um filme sem mais sim dá para se criar Foram tantas as poucas que jogaram em mim palavras que um livro sem tamanho engoli Foram tantas as imagens que um filme sem mais sim dá para se criar Foram tantas as histórias que não dá para contar Tantos erros e acertos para poder recomeçar Mas o sol renasce sempre e eu remonto nos seus raios e cavalo magno de som Menestrel é o errante a semear cantigas de paz, amor e pena a estrada Menestrel é o errante a semear cantigas de paz, amor e pena a estrada Foram tantas as poucas que jogaram em mim palavras que um livro sem tamanho engoli Foram tantas as imagens que um filme sem mais sim dá para se criar Foram tantas as poucas que jogaram em mim palavras que um livro sem tamanho engoli Foram tantas as imagens que um filme sem mais sim dá para se criar Foram tantas as histórias que não dá para contar Tantos erros e acertos para poder recomeçar Mas o sol renasce sempre e eu remonto nos seus raios e cavalo magno de som Menestrel é o errante a sejam E aí